Não conhece, vai conhecer, é o Souza original A pedido pra toda novinha, é assim moleque, ó Vamos começar Trava na trava na pica Trava na trava na pica Trava na trava na pica Senta que canta, que canta, que canta, que canta, que canta, que cano gostoso Lava na prava, na prava, na prava, na prava, na prava, na prava, na pica É do jeito que eu vou te mandar, senta que cano, jeito que tu gosta Vai devagar, 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 devagar na piroca Vai devagar, 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 devagar na piroca Vai devagar, 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 devagar na piroca Tenta que cano, jeito que tu gosta Vai devagar, 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 devagar na piroca Então, vou mandar parar novinha Vamos começar Trava na, 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 pica Senta que canta, 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 que cana gostoso Lava na, trava na, trava na, trava na, trava na, trava na, pica É do jeito que eu vou te mandar, cê tá quicando o jeito que tu possa Vai devagar, 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 devagar na piroca Tenta quicar no jeito que tu gosta Vai devagar, 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 devagar na piroca Então, vou mandar parar novinha Tenta lá, 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 cabecinha Tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, cabecinha Tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, cabecinha Toma, 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 dá parar novinha Tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, cabecinha